Durante a sabatina com os candidatos a prefeito de Pato Branco, realizada pela Associação Empresarial, os candidatos Robson Cantu, Gerri Dutra e Volmir Sabe receberam cópias das cartilhas do Sebrae Paraná e do Irdes com as dicas de desenvolvimento para os anos de 2025 a 2035. O presidente do Irdes, Tiago Nunes e Silva, disse que se aproveitou a oportunidade para a entrega aos candidatos e obter deles o compromisso com as propostas da sociedade para os candidatos, uma vez eleitos, aplicarem na gestão pública. Esse plano foi feito a várias mãos, coordenação do Irdes, mas com mais de 40 entidades. Então é um plano, um rumo para os candidatos poderem seguir com anseios da sociedade, com pleitos da sociedade civil organizada, quem conhece do assunto, né Beto? Então a gente tem vários eixos, cada um, cada entidade no seu eixo de atuação fez os pleitos que entendem necessários para Pato Branco poder crescer nesses próximos 10 anos aí. São sugestões de para onde devemos caminhar na visão das diversas instituições, entidades, empreendedores de Pato Branco. Perfeito. A Associação Comercial, o SEBRAE, várias entidades participaram, não vou poder nomear todas, que são mais de 40, mas todo mundo dentro do seu eixo de atuação vendo o que a sociedade precisa para daqui a 10 anos a gente ter um plano, estar voando, né, para a gente poder estar bem na situação. São sugestões, mas que são importantes, que os candidatos levem em consideração para estabelecer suas estratégias de gestão do município. Perfeito. E assim, é um plano de gestão, então não é um plano de governo, né Beto? Por isso que são 10 anos. Então a gente entende que todos os candidatos que se elegerem agora e os próximos têm que seguir esse plano de gestão, não é só para esse próximo governo, mas para daqui a 10 anos, né? E é o que todos os candidatos pregam, né, diálogo com a sociedade civil. Perfeito. E ali, como ele tem um norte, ele vai poder se basear naquilo, né, no plano de governo dele, levar em consideração o que a sociedade está pleiteando também, né? Os candidatos também receberam a cartilha do SEBRAE com sugestões sobre as principais questões que afetam as micro e pequenas empresas, ajudando-os a desenvolver políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e promovam o ambiente de negócios mais favorável.